Ô, aqui no campo Piazón, você tem a oportunidade de você ser raiz, raiz militar, ou não tão raiz assim. Então, até na hora de ir no banheiro, por exemplo, você pode utilizar realmente um banheiro padrão militar, ó. Você tá vendo aqui? Você tem a opção de usar o banheiro normal, que é de hoje. Eu escolhi o padrão raiz. Dá licença um pouco agora, tem que lavar um aqui, viu, guerreiro? Aqui, ó, padrão raiz. Ué, mas aqui não tem buraco, meu peixe. Aqui é só demonstração. É raiz, tem que fazer, pô. Abre aí. Na verdade é um banheiro fake. É banheiro fake, ó. Você sabe que era assim, é assim que é o banheiro, né? Sim, sim, sim. Aí você tem a latrinha aqui, você sabe que é aquele buraco, né? Sim. Ali geralmente eles colocam um cal, toda vez que a pessoa vem, utiliza, ele pega uma pazinha de cal e joga pra evitar contaminação, cheiro, odor, essas coisas, juntar moscas, esses troços. Aí tem o papel higiênico. Terminou o serviço, o camarada tem que vir aqui. Claro que não é esse padrão mais, né? Naquela época não tinha, né? Atualmente tem, né? Aí vem, dá uma... Vamos ver se tá funcionando. O pior é que tá funcionando, cara, ó. Será que é pra utilizar mesmo isso? Ou é só fake news? Eu não vou nem riscar não, vai. Porque tá limpinho, né? Vamos procurar o...